E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje tá meio pixelizado, tá meio toscão assim, é um jogo que se chama Towerfall, mas é um jogaço, galera. Eu vou jogar aqui pra vocês no modo Quest, tem um modo Versus também bem maneiro, deixa eu pegar um personagem aqui. Se não me engane, esse aqui é o único homenzinho que tem, todos os outros são menininhas. Galera, jogaço gratuito na PSN, por isso que eu tô trazendo pra vocês, não vai virar série nem nada do tipo. Mas vamos na segunda fase aqui, primeiro eu já passei, a segunda vai ser a primeira vez. Galera, muito, muito, muito maneiro, vocês vão ver aqui quando eu jogar. É um joguinho simples, ó, como vocês podem ver, eu sou esse bonequinho amarelo e eu tenho que atirar umas flechas, velho, nessa galera que vai chegar aí pra tentar me matar ou pisar na cabeça. É uma outra opção também que eu tenho. Deixa eu ver, ai. Cara, o legal desse jogo aqui, tipo, ele é cheio de cenas... Ah, me fudi já, morri. Caraca, velho, morri muito rápido dessa vez. É muito difícil o jogo, tá, pessoal? E é isso que deixa ele mais maneiro ainda, porque... Ai, filha da mãe. Esse aqui eu vou pisar na cabeça, boa. Ai, filha da puta, esse bichinho é muito chato, mano. O bicho, nossa, veja a ver se eu morro já assim duas vezes seguidas, que merda. Galera, então, ó, se liga, é só esse mapa quadrado e aqui a gente tem que enfrentar vários desafios, várias hordas. Ô, filha da mãe, velho. Ai! Essa queda dele é muito difícil de prever, ele vem... Ai, matei ainda, pelo menos. Nossa, morri. Mas, pera aí, o que aconteceu? Eu não sei. Eu acho que quando a gente morre a gente só perde ponto, né, galera? E a gente tem um número limitado de flechas. A gente tem que, então, toda hora correr atrás de recuperar essas flechas, ó. Então, onde ela caiu... Ai, não. Ah, consegui. Ai, errou. Cara, o jogo é bem difícil, mas é bem maneiro, velho. De verdade, se vocês tiverem como aí jogar, ele tá disponível na Playstation Plus do Playstation 4, tá, pessoal? Acho que na Playstation 3 não está. E, cara, jogão, jogão. Tem um modo versus muito maneiro e o modo quest também é bem legal. E você, ao longo da sua jogatina, é legal porque você tem várias cenas muito épicas, né, velho? Ai, aqueles momentos que você fala, puta, sou muito foda. Morri. Perdi todas as vidas. Olha que bosta. É muito difícil. Eu vou treinar um pouquinho mais lá na primeira fase. Deixa eu ver se eu consigo aqui ir lá no mapa. Vamos na primeira fase? Cara, se implaça o jogo, eu sei que vocês estão vendo. A maioria das pessoas nem vai ficar muito agradada pelo jogo por causa dos gráficos. Mas é realmente um jogo muito bom. Aqui, pra vocês terem uma noção, vai ser um pouquinho mais de treino, né? Então vamos ter 5 rounds. E o mais legal do mapa é que, ó, ele... Quando eu caio aqui, eu não morro, né? Eu saio em cima dele. Vocês se ligaram? Deixa eu matar esse fantasma aqui. Ele é mais fácil de matar pisando na cabeça. Então vamos esperar esse carinha vir pra cá. Aí dá pra eu mandar uma flechada. Opa! A gente tem um movimento bem básico, que é pra um lado, pro outro, pra cima e pra baixo. E flechas, né? A flecha vai de acordo com a posição que você se movimenta, né? E você pode pisar na cabeça dos bichos pra matar eles ou atirar. E também tem esse botão do R2 que rola, tipo, esse segundo pulo, esse desvisto, dash, né? Eles chamam de dash aqui no jogo. Vamos lá, agora nessa rodada são slimes. Ao longo do mapa também a gente consegue ir pegando esses bauzinhos com itens. O melhor jeito de você ganhar o jogo é você prevendo o movimento dos monstros, tá? É, dos monstros no caso, que quando é quando é o jogador, não dá pra você prever o movimento do cara. Usar sempre o mapa. Uh, filha da mãe. Ah, bosta, tirou meu escudo já. Deixa eu pegar aqui, descer, dar a volta. Vamos enrolar eles aqui um pouquinho. Opa! Ai, que bosta! Deixa eu spawnar, já matei com spawn mesmo, maneiro. E vamos correr atrás de itens. Deixa eu ver, não apareceu nenhum bauzinho. Ah, apareceu um bauzinho aqui embaixo, ó. Mais duas flechas, maneiro. Isso aqui já vai me dar uma força durante o jogo, né? Deixa eu descer aqui e... Beleza, matei um deles. Outro, nossa senhora, né, velho? Foi muito monstro nessa bagaça aqui. Filha da mãe. Vamos ver se ele faz. Calnei, já vou explodir um ali. Da hora. Vou com todas as minhas flechas. Outro aqui, outro aqui, outro aqui. Nossa, agora sim, hein, jovens. Caraca, eu sou bem ruim no jogo, mas é também porque eu treinei muito pouco. Mas, cara, eu achei um jogo muito divertido. É um passatempo muito legal. Não sei se você tiver um amigo na sua casa e quiser jogar alguma coisa no estilo multiplayer. Esse aqui é uma bela pedida. Ih, agora o mapa ficou escuro, ó. Tanto o modo competitivo quanto o modo cooperativo são muito maneiros, pessoal. E ele é simples, é de graça. E você baixa aí na sua casa rapidão com o seu PS2. Sério, é bem de boa. Ai, que Deus da mãe. Estou ficando sem flash. Pior que eu não sei onde meus testes pararam. Mas eu não pusei na cabeça desse fantasma, porque ele sempre dizia a primeira flechada. Boa. Mais um round. Eu perdi flash. Depois do PS2 me lembro onde ela foi parar. Ah, bom. Peguei mais gols aqui. Agora vai ficar fácil. Uh, filha da mãe. Me pegou, velho. Ele pega a minha flecha ainda, né? Porque o boss, ele nada mais é do que como se fosse um player. Ai, caraca. Eu vou morrer pro chefe. Putz, que foda. Último round, pessoal. Acho que eu tenho uma vida só. Peguei um escudinho ali, maneiro. Ah, peguei, filha da mãe. Tentou dar a volta por mim. Eu consegui ser mais rápido aqui na flecha. Yo, bitches. Pessoal, o joguinho é muito maneiro. De verdade, ó. E no final a gente pontua e tal. É muito simplesinho. Mas é muito divertido. Eu estou jogando aqui, mano. E estou me divertindo demais. Eu não sei quando eu vou parar. Vamos tentar passar de novo da segunda fase. E eu recomendo pra vocês que baixem, viu? Se você tiver como. É bem legal, cara. Dá uma agilidade também de pensamento. É bom pra você acostumar com o controle do Playstation 4 e tal. Ai, filha da mãe. Esses carinhas, eles defendem minhas flechas, mano. Beleza, agora eu peguei aquele ali. Esse aqui vai descer aqui por cima, ó. Ah, peguei. Tem que dar uma sequência de duas flechas, né? Porque ele defende sempre a primeira, pelo jeito. Tá, olhinhos, eles são fáceis de matar. Porque eles não desviam. Então eu vou tentar... Ai, bosta. Vamos cair daqui de cima. Derrubar um olhinho, maneiro. Oh, fantasminha não. Fantasminha desvia, velho. Ah, me pegou. Porcaria. Vamos recuperar minha flecha aqui. Aí, consegui acertar o olhinho. Já recuperei minha flecha. Desce. Boa, outro olhinho. Ah, filha da mãe, velho. Tentei recuperar a minha flecha ali. Vacilei. Vamos cair aqui, beleza. Consegui desviar por um tempinho dele. Pô, garoto. Cara, é muito radical e muito difícil. Você tem que ficar muito ligeiro com o mapa inteiro enquanto você joga, né? Não adianta você olhar só pra um ponto e tal, porque senão você vai se ferrar. Beleza, agora só falta... Ai. Ih, cacete. Pô, bichinho. Essas mortes são chatas, velho. Aí, consegui pegar mais um olhinho. Beleza. Yeah, bitches. Aí. Boa, garoto. Peguei duas flechinhas ali e recuperei. E boa, já peguei a física da flecha, como vocês puderam ver. Ah, não. Yeah. Desirei do ataque dele e já matei. Vou recuperar minha flecha e matar esse último olhinho. Vamos lá recuperar nossas flechas. Ah, rapaz. Estão ficando boas, hein, velho. Caraca. Beleza, balzinho. Vamos pegar logo esse item. Ah, boa. Acho que eu vou atravessar os carinhas por um tempo. Pelo que eu entendi. Ah, não. Eles não me veem. Ah, eu consegui morrer invisível, velho. Puta, que burro que eu fui agora. Mas, beleza. Matei um bichinho ali com uma flecha de fogo. Caraca, é chefe, mano. Ah, mata esse. Yeah. Ah, moleque. Vamos passar da segunda fase. Caraca, que esse fogo aí, velho. Será que eu não posso mais pisar ali? Ah, não pode pisar na cabeça desse filho da mãe, mano. Ah, que droga. Tem mais uma chance, hein, pessoal. Vamos caprichar aqui, cacete. Boa. Ah, pisei no fogo. Pô, descorri. Bom, galera. Então, é assim que a gente vai terminar esse vídeo. Foi um vídeo rápido. É só pra mostrar pra vocês. Então, ele tá disponível na PSTN Plus. Mas, de graça, é só ir lá no esqueminha da PSTN Store e pegar o seu joguinho. Muito bacana. Towerfall Ascension, galera. Recomendo muito que vocês baixem e joguem. Porque é um jogo realmente bem legal. Vou tentar dar meu joinha aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, joguem aí Towerfall Ascension. E... Que é muito legal. É muito divertido. Recomendo. Galera, um abraço, Tupatinho. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo aí, jovens. E depois, aliás, aproveita e deixa nos comentários. Se vocês gostam, quando eu trago essas opções de jogos de graça. Às vezes eu trouxe o Guacamelee. Hoje eu tô trazendo Towerfall Ascension. Não dá pra virar série. Mas, quem sabe, uma jogatina ou outra. Eu não sei exatamente se dá pra jogar multiplayer dessa bagaça. Mas, enfim. Tá aí, galera. Muito obrigado. Um abraço, Tupatinho. E até a próxima. E valeu!